Em Cada Canto Da Parede Da Sua Casa Tem Minha Foto Colada Na Parede Dos Momentos Que A Gente Ficava Se Abraçando, Se Beijando, Se Amassando A Gente Se Amava E Você Me Deixou Por Causa De Ciúmes Louco Até No Banheiro Você Colou Agora Que Nós Tôs Fazendo Amor O Que Será Que Você Tá Pensando? Agora Eu Tô Em Outra E Olha Quem Perdeu Você Fez Sua Escolha E Se Arrependeu Eu Tô Vivendo A Minha Vida Boa De Solteiro Na Balada E Olha Só Você Criando Ilusões De Vivendo O Passado Em Cada Canto Da Parede Da Sua Casa Tem Minha Foto Colada Na Parede Dos Momentos Que A Gente Ficava Se Abraçando, Se Beijando, Se Amassando A Gente Se Amava E Você Me Deixando, Se Amassando Por Causa De Ciúmes Louco Até No Banheiro Você Colou Agora Que Nós Tôs Fazendo Amor O Que Será Que Você Tá Pensando? Agora Eu Tô Em Outra E Olha Quem Perdeu Você Fez Sua Escolha E Se Arrependeu Eu Tô Vivendo A Minha Vida Boa De Solteiro Na Balada E Olha Só Você Criando Ilusões De Vivendo O Passado De Vivendo O Passado